Começou o campeonato mundial de karatê tradicional aqui em Natal, viu? A seleção brasileira tá preparada e com vários potiguares. Eles estão de olho nos últimos detalhes para o campeonato mundial de karatê, que será sediado pela primeira vez aqui em Natal. São mais de 15 países e 900 atletas inscritos. Bicampeão mundial, o Ronald E. é um dos atletas mais experientes da seleção brasileira. E sabe bem a responsabilidade, que é competir em casa. É um sabor diferente, tudo é muito diferente. Você tem a torcida a seu favor, você tem o clima a seu favor, você tem toda uma preparação, toda uma expectativa de muitos anos. São 26 anos à espera disso e o momento chegou e agora vamos tentar aproveitá-lo. Paralelo ao mundial, Natal também vai ser a sede de outros dois eventos. O Open Internacional de Karatê e o Mundial das Crianças. Ambos foram abertos para atletas de qualquer graduação. Uma oportunidade única, principalmente para os jovens que estão iniciando no esporte. É uma satisfação de muitos anos, né, fazer aqui no meu estado um campeonato mundial. Primeiro, é dar oportunidade para aquelas crianças que têm projetos sociais que estão participando aqui do evento, né, as crianças que talvez não tivessem condições de ir um mundial fora, porque o lugar está muito grande. No total, 38 atletas de vários estados do país representam a seleção brasileira. Aqui do Rio Grande do Norte, o Maurício vai disputar pela primeira vez o Mundial. Apesar de toda a ansiedade, ele está bem confiante. Querendo ou não, estamos com a vantagem, né. Por eles virem, a gente meio que intimida eles e vamos embora para cima pegar esse título aí, que é o único que falta. Se Deus quiser, vamos conseguir. Esses são os últimos ajustes para o Campeonato Mundial de Karatê que acontece entre os dias 20 e 22 de outubro no Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte de Natal. Com a equipe bem mais experiente, a expectativa da seleção brasileira é que dessa vez o título fique em casa, já que na última edição que aconteceu em 2018, o Brasil bateu na trave e ficou em segundo lugar. A Michelle já percorreu 14 países através do Karatê. Vice-campeã mundial e com vários títulos, o maior sonho dela agora é se tornar campeã mundial em casa. Em casa a gente tem um gostinho a mais, tem o que a mais, a torcida a nosso favor, mas também tem aquela responsabilidade de missão dada, tem que ser missão cumprida, né. E é isso que a gente vai tentar aqui, trazer os maiores títulos para o Brasil. Brasil! Brasil! Brasil!